Olá amados, nós da família Evangelizar Nossa Missão queremos mais uma vez hoje estar diante da Virgem Maria, da Senhora de todas as graças, a Mãe de Jesus, ela que apareceu em Paris a Santa Catarina em 1830 e trouxe uma medalha bendita com o seu retrato que é chamada de medalha milagrosa, tão conhecida por todos nós essa medalha, eu tenho certeza que em algum momento você já ganhou uma medalha milagrosa, você deve ter com você uma medalha e se você não tem e se puder adquirir, adquira sua medalha porque Nossa Senhora diz na segunda aparição que todos aqueles que usarem a medalha milagrosa no pescoço receberão abundantes graças e não só em Paris, mas por todo mundo, então acreditando nessa graça, acreditando que Maria está diante de nós para ouvir o que nós tanto precisamos, o que nós tanto queremos, o que nós tanto necessitamos para que ela coloque nas mãos de Jesus, que nós possamos iniciar então hoje o sexto dia da nossa novena, a Nossa Senhora das Graças. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor meu Jesus Cristo, Deus de homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por ser de vós quem sois, sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas e porque vos amo e estimo, pesa-me Senhor por vos ter ofendido e pesa-me também por ter perdido o céu e merecido o inferno. Proponho firmemente com o auxílio de vossa divina graça e pela poderosa intercessão de vossa Mãe Santíssima, emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender. Espero alcançar o perdão das minhas culpas por vossa infinita misericórdia. Assim seja. Sexto dia, terceira aparição. Contemplemos Maria aparecendo a Santa Catarina, Radiante de Luz, cheia de bondade, rodeada de estrelas, mandando cunhar uma medalha e prometendo muitas graças a todos que lhe trouxessem com devoção e amor. Guardemos fervorosamente a Santa Medalha, pois, como um escudo, ela nos protegerá dos perigos. Ó Imaculada Virgem, Mãe de Deus e Nossa Mãe, ao contemplar-vos de braços abertos, derramando graças sobre os que a pedem, cheios de confiança na vossa poderosa intercessão, inúmeras vezes manifestada pela medalha milagrosa, embora reconhecendo a nossa indignidade por causa de nossas inúmeras culpas, acercamos-nos de vossos pés para vos expor durante essa oração as nossas mais permentes necessidades e essa graça que eu tanto necessito. Concedei, pois, ó Virgem da medalha milagrosa, este favor que confiantes vos solicitamos para a maior glória de Deus, engrandecimento do vosso nome e o bem de nossas almas. E para melhor servirmos ao vosso divino Filho, inspirai-nos profundo ódio ao pecado e dai-nos coragem de nos afirmar sempre verdadeiros cristãos. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecados, rogai por nós, que recorremos a vós. Santíssima Virgem, eu reconheço e confesso vossa santa e imaculada conceição, pura e sem mancha. Ó Puríssima Virgem Maria, por vossa conceição imaculada e gloriosa prerrogativa de Mãe de Deus, alcançai-me de vosso amado Filho a humildade, caridade, obediência, castidade, santa pureza de coração, de corpo e espírito. Alcançai-me a perseverança na prática do bem, uma santa vida, uma boa morte e a graça de que tanto necessito neste momento e que peço a nossa Mãe, a Ti que é a nossa Mãe, Virgem Maria, com toda confiança. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.